Voltamos com o Gente do Rio, conversando hoje com Henrique Blecher, CEO da Byte Incorporadora e vice-presidente, tanto do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, quanto da ADEME, que é a Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. E as construções irregulares também são... É um problema muito sério na cidade. O governo federal cancelou, cortou a verba para a primeira faixa da Casa Verde Amarela. O que se impactou o mercado? Porque tem um déficit muito grande de moradias, muita gente de mais baixa renda, que não é o seu público, não é o público da sua empresa, mas é muita gente de baixa renda, precisando e, ao mesmo tempo, o governo corta essa verba. Não é o público consumidor, mas é um público que se beneficia muito, porque é um público que trabalha nas obras e tal. Eu acho assim... Eu sou contra a maioria dos incentivos que se dá por aí. Eu acho que o Brasil é um país de incentivos equivocados. Mas esse é um incentivo que eu sou super a favor, da faixa 1. São mais de 40% da população brasileira é consumidor de faixa 1. A faixa 1 é para quem tem renda... A faixa 1 é até renda a 2 mil reais. Até 2 mil reais e tem valor do imóvel? Eu não me recordo qual... Tem valor do imóvel, mas eu não me recordo qual é o valor do imóvel para a faixa 1. Mas renda até 2 mil reais. Esse público é 42, 43% da população brasileira. O déficit habitação no Brasil é absurdo. Salvo engano, para essa faixa é quase 7 milhões de famílias. Então, assim... E é uma família que não tem condição de comprar. Ponto. Não tem crédito. Não tem vida bancária. E não tem expectativa de segurança com relação à sua renda futura. Então, ele precisa ser assistido. E é um setor que gera emprego. Que gera riqueza. Enfim, aquela coisa do benefício. O Brasil virando outro país. E um dia vai e talvez não precise mais disso. Então, acho que essa faixa 1, na minha forma de entender, retirar esse benefício é equivocado. Por essas razões. E as construções irregulares? Isso é um problema nacional, é um problema crônico. E no Rio de Janeiro ainda mais. E ele se dá por várias razões. Agora com as chuvas. Exatamente. Com toda essa questão aí, dessas mudanças climáticas, isso se agrava mais. Isso se agrava muito mais. E fora isso, a gente tem hoje... Porque antes, as pessoas faziam suas residências, os seus barracos, vamos chamar assim, nas favelas, para uso próprio. Hoje a gente está vendo uma organização empresarial fortíssima, utilizando esses benefícios, que é a milícia, e construindo sem licença, sem outorga, sem fiscalização, enfim. E aí, como você falou bem, por exemplo, das vargens, a gente sabe que a zona oeste é um problema com relação a isso. Onde você não regula, o vazio não existe, ele é ocupado. Então, a milícia ocupa, não tem menor dúvida. Então, é um problema muito sério, que precisa ser enfrentado. Ocupa até onde é regulado? Imagina onde não é. Eu vejo aí o secretário de meio ambiente fazendo suas ações e tal, mas eu acho que isso não se resolve enxugando gelo. Acho que se resolve com política pública, segurança. Eu tive um evento com o secretário de polícia, o Alan Turnovski, e ele estava me falando dos números de milícia, do governo. Eu acho que é um trabalho conjunto para se resolver esse problema. Mas é também um problema de planejamento urbano, por conta do... O Rio de Janeiro sofreu muito, desde a década de 70, com a proibição de você construir acima de determinada cota, cota acima do mar. E aí, ela foi ocupada. Ela foi ocupada, de novo, não existe vazio. Ela foi ocupada e aí gera hoje esses problemas, hoje, e vem gerando há muito tempo, esses problemas todos de segurança para as famílias. Utilizamento, problemas muito sérios, porque essas pessoas constroem lugares de muito risco, muito risco. Voltando ao centro da cidade, agora tem uma nova tentativa na região portuária, que o secretário Fajardo está chamando de Porto Maravalli. Eu acho que a região do Porto é maravilhosa, ela é linda. É linda, né? E a Orla Conde, assim, acho que o Eduardo, ele foi muito feliz na gestão passada, de bancar aquela derrubada da Perimetral e fazer aqui o lugar que é maravilhoso. Que foi uma polêmica também enorme na época, né? A gente é muito resistente à mudança. As vigas até hoje, né? É. A gente é muito resistente, o ser humano é muito resistente à mudança. Sabe que eu estava, minha história é muito perto de um empreendimento ali recém-entregue por uma incorporadora em um banco ali no Flamengo? Ficou muito bacana, assim, era um lugar horroroso, horroroso. E eu sei porque o dono dessa incorporadora, dessa construtora, meu amigo, ele falou que ele enfrentou o mistério público, enfrentou a população e tal. Era um lugar horroroso, escuro, perigoso. Eu fui lá almoçar hoje no supermercado lá que tem lá, maravilhoso, sabe? Então, assim, as pessoas são muito resistentes a essas mudanças. O porto ficou maravilhoso. Acho que o Eduardo foi super feliz no que ele fez na outra gestão. E ali é muito especial para ser desenvolvido, não tenho a menor dúvida. Não só a parte residencial, mas a gente tem que desenvolver o porto como um todo, como um ponto de atração de tudo. Tecnologia, educação, enfim, teatro, escola, lazer, tudo. Você acha que ali é uma região própria para o retrofit? Ah, é. O centro todo. As cidades como o Rio, elas são muito convidativas para o retrofit, né? O porto também. Até porque o Rio é uma cidade muito tombada, né? Muito preservada e tombada. Isso só se resolve com o retrofit. E o outro ícone, a noite. Qual deve ser o destino do prédio à noite? Que foi o primeiro arranha-céu da América Latina. Aquele prédio lindo que abrigava a Rádio Nacional. Enfim, um prédio cheio de história. Então, isso traz um pouco do que a gente falou antes, né? O à noite foi leiloado, né? Mas não se comprou, não se arrematou. Exatamente. Por que isso arrematou? Porque a viabilidade não fecha. Porque todo mundo quer... Pô, que honra para mim seria desenvolver o empreendimento no à noite. Se tiver mercado e se tiver o preço correto, adequado. Seria uma honra. O que você acha que aconteceu no leilão? Por que não deu certo? Preço. Preço. Preço totalmente fora de possibilidade. Foi leiloado um preço absurdo. Não tem mistério. Hoje o centro não suporta você pagar... Porque a gente faz a conta sempre em relação ao que você tem para vender de valor e ao que você tem para construir e ao que você tem para pagar o terreno. O centro não suporta você pagar 50, 60% do valor de venda em terreno. Isso não existe. E o à noite, salvo engano, ele estava ofertado por 100, 120 milhões, algo assim. Ele vai ter que encontrar o preço correto. Sem isso, não vai ser comprado. Tomara que encontrem, né? Porque o prédio é lindíssimo. É maravilhoso. No próximo bloco, Henrique Blescher foi eleito o Carioca do Ano no setor empresarial. Vamos ver se ele faz jus mesmo a esse título? Fica comigo. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o Henrique Blescher, CEO da Byte Incorporadora, e vice-presidente, tanto do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, quanto da ADEME, que é a Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. Está em todas, hein, Henrique? Em todas. Ajudando. Pois é. A gente falou aqui muito da prefeitura, do prefeito. Você já elogiou o prefeito, o presidente da Câmara. Agora, vamos falar um pouco do governo do Estado. No ano passado, o setor teve um encontro, firmou compromissos com o governador Cláudio Castro. Como é que foi isso? Se já saiu do papel? Se tudo que vocês combinaram foi bacana? Já está correndo? A gente teve lá, né? Eu estive lá na reunião, inclusive. O Estado, assim, na verdade, a gente na Constituição Civil, né? Da incorporação da Constituição Civil, a gente tem muito mais ingerência do município, né? Os órgãos que regulam a nossa atividade, eles estão muito mais restritos ao município do que ao Estado. Mas o Estado, ele tem uma função primordial que é, enfim, prover um espaço importante para investimento, segurança jurídica, tudo aquilo que a gente conversou. E a conversa foi muito boa. Foi muito boa. A gente assinou lá um compromisso, né? De viabilizar, de ajudar a desenvolver cada vez mais a Constituição Civil. Eu tenho meus colegas aí de outras. Por exemplo, a Casa Verde e Amarela é um setor que precisa muito mais do Estado do que o meu setor, né? A minha área de atuação. E eu vejo o Estado, o governador, empenhado em colaborar. A gente tem problemas, assim, importantes em alguns órgãos, né? Por exemplo? Por exemplo, o INEA, por exemplo, o INEPAC. Mas eu acho que está se tentando mudar, assim. O que acontece no INEA e no INEPAC? Não, assim, a lentidão, a burocracia, os técnicos, às vezes, sem recursos para trabalhar. Isso é pouca gente. Isso não é culpa do técnico, isso não é culpa especialmente de ninguém, mas isso é uma estrutura muito, enfim, debilitada. Você tem uma ideia? O INEPAC, ele fica aqui no Rio, no centro. Um técnico, às vezes, tem que cobrir desde da ponta ali de campos até o outro lado lá em Resende. É difícil você ter... não tem carro. Então, assim, precisa de investimento e tal. E a gente sabe que a burocracia atrapalha bastante. Uma das grandes queixas do empresariado do seu setor era a dificuldade do licenciamento. E aí, o prefeito Eduardo Paes, voltando para a prefeitura, lançou o LICIM, que é o licenciamento simplificado. Resolveu? Ajudou muito, ajudou muito. O arpador mesmo que você falou, eu aprovei no LICIM já. Seria um projeto que eu teria aprovado em um ano, um ano e meio, eu aprovei em dois meses. Assim, foi uma mudança de paradigma. E aqui, você fala que eu só falo bem deles, assim, eu brigo muito com eles. Não, eu não falei que você só fala bem. Eu falei que você elogiou aqui. Eu faço e pronto. Quando eu tenho que criticar, eu critico bastante, eles sabem disso. Mas o secretário Chicão, ele foi muito feliz em mirar. Porque, às vezes, a gente tenta mirar em coisas maiores, mas, às vezes, você tem problemas muito ali pequenos, que parecem pequenos, mas que você muda a forma de relacionamento e de agilidade do mercado. Por exemplo, a falta de digitalização dos processos. Isso não existia, a digitalização dos processos. Então, às vezes, eu tinha que mandar um processo do centro para o IRPH, que fica em Laranjeiras, eu dependia de carro. Aí, eu não tinha carro. Às vezes, demorava um mês para ir. Aí, eu não podia ir lá pegar o processo e levar, porque eu não posso. Só o carro pode levar da prefeitura. Então, esse tipo de coisa, você encurtando esse prazo, você ajuda muito. E são coisas muito pequenas. Você ajudou muito o mercado. Eu acho que essa sensibilidade foi importante. E é um secretário que conversou muito com o setor para entender quais eram as nossas dores. Isso ajudou bastante. Por que que no Rio, ao contrário de muitos países do mundo, como a Grécia, a Itália, no Rio, as moradias de mais alto padrão estão no alto, e aqui é o contrário. A favela está no alto do morro, a comunidade está no alto do morro. Por que que a ocupação do Rio foi dessa forma? Enfim, acho que até volto um pouco atrás. O Rio teve, lá na década de 70, a questão da cota 100. O que é a cota 100? Nada mais é do que você não pode construir acima de 100 metros do nível do mar, em áreas de proteção ambiental, inclusive, ou especialmente. Então, você poderia, no Rio, construir até a cota 60, 60 metros. E dos 60 aos 100, é um pulmão, que eles chamariam de pulmão, para que você pudesse fazer essa transição até a cota 100. Essa cota de 60 a 100, que são 40 metros, ela é proibida de construir. O que aconteceu? De novo, não existe vazio, né? E a necessidade de residência é grande. Favelização, né? E isso gerando muito perigo, muito perigo para as famílias, perigo para a cidade, caos urbano e etc. Então, por isso que você tem muita construção regular nesse espaço de cota 60 até a cota 100. E aí, quando você tentou regular isso, em 2020, ainda no governo Crivella, em que pese toda a discussão e toda a questão se era ou não aquele momento, porque o plano diretor estava chegando e tal, mas a discussão chegou. E, infelizmente, o urbanismo é que nem seleção brasileira, né? Ele é muito politizado, todo mundo dá um pitaco. E isso tem um lado bom, porque é democrático, mas tem um lado complexo, porque as pessoas, quando dão seus pitacos em urbanismo e várias outras áreas, elas estão dando pitacos olhando para o seu interesse. Então, hoje em dia, você tem, na discussão lá, eu participei da discussão, você tem, você tinha pessoas, por exemplo, bairros como São Conrado, por exemplo, e outros bairros, dizendo que não, não vai construir aqui, porque eu não quero ninguém construindo um prédio de apartamentos do lado da minha casa. Então, assim, aí começou-se uma discussão muito do que eu quero para mim, perto de mim. E política urbana, ela é uma política da sociedade, né? Ela não é só sua. Então, aí vai ser uma discussão importante para se ter. É, é a mesma discussão dos bares e restaurantes. Todo mundo quer ir a bar, mas ninguém quer ter um bar embaixo da sua casa. Exatamente, exatamente. Que diga o Belmonte da Vera Souta. Exatamente. Henrique, qual é o Rio de Janeiro? Você tem duas filhas, né? Duas, uma de 2 e uma de 15. Qual o Rio de Janeiro que você quer para os seus netos? Cara, eu quero o Rio de Janeiro em que elas possam crescer com oportunidade, com segurança. Eu fico pensando, né, assim, hoje você olha um adolescente de 15, 16 anos, ele quer sair daqui. Ele já tem cabeça de que sair daqui. A minha saiu. Pois é, a sua, né? A minha foi embora. A minha foi fazer intercâmbio na Austrália e abandonou a mãe. Pois é. Eu saí e voltei. Eu não pretendo sair daqui nunca mais. Eu sou absolutamente apaixonado por essa cidade e quero estar aqui para ajudar de alguma forma, né? Não preciso ser prefeito nem vereador para ajudar. Acho que como empresário eu posso ajudar bastante. Mas eu quero o Rio de Janeiro em que você tenha um ambiente para investir favorável, você tenha menos burocracia, você tenha proteção, sim, das áreas de preservação, você tenha oportunidade para que as pessoas possam ter dinâmicas de transporte e urbanidade, né? Com dignidade, segurança, enfim, tudo que um carioca quer, né? E quero que minha filha de 15, por exemplo, que morou na Europa há 12 anos, né? Chegou agora, mora um ano comigo, eu quero que ela queira ficar. Eu quero que ela deseje ficar. Não, pai, é melhor ficar aqui. E eu tomara, tomara. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante e que se a gente não errar muito, a gente talvez consiga colocar a cidade no trilho. Então agora vamos para o nosso pingue-pongue e vamos ver se o Henrique faz jus mesmo a ser eleito o empresário carioca do ano, né? Porque era cariocas do ano a eleição, né? Você foi na categoria empresário. Então vamos ver se ele é um carioca da gema mesmo, se ele entende das coisas. Time de futebol. Flamengo, né? Escola de samba. Portela. Melhor samba-enredo de todos os tempos. Eu poderia dizer um da Portela, né? Mas para mim é o da mocidade. Qual? Eu sou péssimo cantor, Mônica. E o nome de samba-enredo mesmo. Sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. Meu sonho é tão real. Estrela de luz que me conduz. Estrela que me faz sonhar. Sonhar maravilhoso. Cidade mais bonita do estado do Rio do ponto de vista da arquitetura? Você que... Da arquitetura? É. Paraty. Vista mais bonita do Rio? A Vida Atlântica. E o prédio com a arquitetura mais bonita? Copacabana Palace. O lugar mais charmoso do Rio? De charme, assim, eu gosto bastante da Urca. Acho a Urca um bairro muito gostoso, muito charmoso. Mas hoje eu tenho frequentado muito, eu tenho gostado muito de frequentar a Gávea, assim. Eu adoro a Gávea. Baixo Baixo Gávea é um destino carioca. Eu acho extremamente agradável e tem seu charme. Enfim, eu gosto bastante. Onde você não construiria de jeito nenhum? Eu construo em qualquer lugar, desde que fosse regular e desde que não fosse... Não fizesse mal de forma alguma ao entorno. Onde você gosta de comer? Eu tenho ido muito ao diário comer. Eu tenho aquela varanda ali super gostosa e o chefe do diário é maravilhoso. E boteco. O Pedro Artagão é um amigo. Pois é, isso eu ia perguntar. Bar preferido. O meu bar preferido tem sido Opa Princesa, que ele acabou de abrir. Uma superstição. Eu tenho minhas superstições de criança, né? Por exemplo, como minha avó era desse meio, minha mãe, minhas tias e tal. Cara, chinelo virado para baixo eu não consigo, acho que eu vou morrer. Ou alguém da minha família. Outra superstição que eu tenho, sempre que eu conto três, eu tenho que contar cinco. Sabe, sei lá, três carros. Eu tenho que contar mais dois para fazer... Eu tenho que parar no cinco. Eu não posso ir até... Eu não posso ir no dois, no três, no quatro. Essa daí eu nunca vi. Tem umas coisas, assim. Tem umas... Um medo. Ah, medo de decepcionar minhas filhas. Não passa uma semana sem... Não passa uma semana sem tomar um choppinho. Ah, garoto. Já foi aprovado, né? Já foi aprovado na carioquice, né? Já posso ser prefeito. Estou brincando, Eduardo. Não quero ser prefeito. Um sonho. Cara, é fazer o que estou fazendo e continuar morando nessa cidade. Fazer o que eu puder para essa cidade. Para que minhas filhas e as pessoas que eu gostem. Todo mundo aí consiga ter uma vida cada vez melhor aqui. Parabéns. Obrigado. O papo foi ótimo. Foi muito legal. Muito obrigada. Valeu. Toquinho. Achei maravilhoso. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo.